O Hollywood Reporter, o Henry Cavill não perdeu tempo, ele fez a mesma coisa que fez lá na época de The Witcher, né? Ele saiu por aí caçando produtores interessados em adaptar um jogo que ele gosta, ele é muito gamer, ele é direto, o cara se amarra em jogar, né? Isso é gamer raiz, o cara fica indo atrás de adaptar os jogos favoritos dele, eu acho que ele tá certo, inclusive. Eu faria a mesma coisa se eu fosse ator, se eu tivesse essa adesão ao mercado, pô, tô a fim de produzir isso. Se eu pudesse, eu falaria com alguém aí, pra algum estúdio, pô, vamos fazer um live action aí do Kempath, né, de Bleach, pô, seria bom demais, né? E quem aí que tá me assistindo é gamer, sabe que a franquia Warhammer 40 mil é uma franquia gigante, lotada de jogos, lotada de histórias, tem um potencial absurdo de crescimento. E o primeiro passo pro crescimento da franquia vai sair agora. O Henry Cavill vai ser o protagonista da série que vai sair no Prime Video da Amazon. Exatamente isso vocês ouviram, Warhammer 40,000 vai virar série. Então já vai preparado pra ver o Henry Cavill de armadura numa guerra futurista. Eu sei o seguinte, o Henry Cavill não vai ficar parado, não tem como. O cara é a cara do universo pop atualmente nos cinemas. Tô errado. Você pode falar que tem outros também, mas ele não tá no meio. Se eu pedisse um top 5 pra você agora, de rostos, de atores que são a cara do universo pop, né? Você vai colocar o Chris Rock, Chris Hansen, talvez o Robert Downey Jr mesmo, ele já lutando mais, Hugh Jackman, Deadpool, o Ryan Reigns, mas ele tem que estar também, eu duvido você não colocar ele, duvido. Aliás, faz aí, 5 personagens, 5 atores, atrizes, que são o rosto da cultura pop atualmente. Obrigado. Obrigado.